A maratona do Enem, no caso, para mim foi uma experiência nova, porque eu nunca tinha feito também cursinho. E no cursinho a gente aprendeu coisas que não tem no ensino médio. No ensino médio, vamos dizer que eram coisas bem básicas que a gente aprendia. E no cursinho do Enem tinha coisas mais variadas, que eles iam passar, que iam passando, que iam cair mesmo no Enem. Então, vai ser uma ótima isso para a gente, porque a gente não vai precisar se deslocar para longe. Por exemplo, eu vou para a Barra Funda todos os dias e não ir para a Barra Funda todos os dias e ter uma faculdade aqui do nosso lado é uma grande oportunidade para os jovens também. Barra Funda